Nem todo mundo sabe, mas o humorista Paulo Gustavo tem uma única irmã e se dá muito bem com ela. Tanto que os dois trabalham juntos na produtora do ator e são unha e carne. Jo Amaral é produtora cultural e, assim como o irmão famoso, também encontrou sua cara metade. Ela namora a atriz carioca Yannick Peters e resolveu expor o relacionamento, que é recente, pela primeira vez nas redes sociais no último fim de semana. Já Paulo, como todos sabem, é casadíssimo com o dermatologista Tales Bretas, irmã de Paulo Gustavo namora a atriz Yannick Peters, foto, reprodução, Instagram, Paulo Gustavo com a irmã e o marido, foto, reprodução, Instagram, Paulo Gustavo com a mãe e a irmã, foto. Reprodução Instagram Reprodução Instagram A CIDADE NO BRASIL